Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será de flores silvestres. E para começar, pessoal, vamos utilizar o azul bebê, o azul hortência, o azul caribe e o branco também para fazer o vaso, pessoal. Guia de cores na descrição do vídeo. Vou utilizar, pessoal, o azul bebê e o pincel pito A. Como é uma área bem maior, pessoal, então já venho aqui, ó. Então venho aqui nessa região, movimentos circulares. E aí E aí E aí Um pulco aqui desse lado também, pessoal. Aproveito, passo mais um pouquinho aqui, ó. Feito isso, pessoal, agora eu venho aqui, ó, com o azul hortência. Que é bem simples, pessoal, venho aqui, ó, passando em todas as regiões que eu não passei e já venho misturando. Então, vamos lá. E vai ficando bem certinho, pessoal. Ao chegar aqui, nessas regiões, venho com um pincel menor. Vou usar agora o pincel de número 14, pessoal. E faço aqui, ó, essas áreas menores. E não tem erro, pessoal, movimentos circulares aqui, ó, vamos misturando. Preenchendo toda a traminha aqui do tecido também. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Obrigado. Obrigado. E aqui nas laterais, pessoal, não será diferente também, ó. Venho aqui, ó. E venho misturando, ó, movimentos circulares, pessoal. Pode até colocar um pouquinho de força, assim, se vocês quiserem, ó. Não tem problema, não. E vai ficar assim, pessoal. Agora eu vou utilizar o Azucaribe. Ainda, pessoal, com o pincel de número 14, por ser uma área maior, né? Então venho aqui, ó. Tinta em apenas um lado do pincel. Vamos lá. 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 passo até ali em cima e venho aqui ó misturando aqui pessoal passo aqui também pessoal vem misturando bem aqui pessoal vamos lá com o tinto em apenas um lado do pincel pessoal venho aqui também ó e aí 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 e toda nossa mistura aqui ó e aí 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 Olha como fica bem claro, pessoal, bem suave, bem sutil. Então, vamos lá. 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 Obrigado. Passo aqui bem rente, pessoal. Lavei o pincel, pessoal, e venho aqui com azul cobalto, pessoal. Bem rente aqui, ó, tintem apenas um lado do pincel, pra ele dar profundidade aqui, ó. Passo um pouquinho aqui também. Bem pouco, pessoal. Volto novamente agora, pego aqui um paninho, venho com o azul cobalto aqui, ó, pincel de número 6. E vamos colocar um pouco dessa cor aqui também, sem cobrir as demais cores. Vou reforçar aqui, ó, também. Agora, vamos vir aqui com bastante suavidade, pessoal. Passo principalmente aqui também, ó. Que vai ser a sombra, pessoal, da nossa folhinha aqui no vaso. Misturo aqui pra ela ir se ir dissipando, ó. Vamos lá. E vou passar um pouquinho aqui nessa base também. Coloco em algumas áreas, pessoal, bem sutil, bem suave. Vou deixar aqui um pouco mais forte. Vou até usar um pouquinho aqui, centralizando, pessoal. Pode ver que é bem sutil, pessoal, bem suave. Amém. 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 Agora, pessoal, que minha pintura já secou, venho aqui com o branco. Pincel D número 6. Tinta em apenas um lado do pincel, pessoal. Inverti aqui, ó. Inverti o lado agora, pessoal, e a gente vem só ajustando aqui, ó. Pra fazer aqui a bordinha desse vaso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, eu volto só aqui passando, só que do outro lado, pessoal, ó. Vou unir aqui, ó, nas laterais. E vou usar um pouquinho aqui, ó, com a sujeirinha que ficou no pincel, passo aqui, ó. Novamente, pessoal, tiro o excesso aqui, ó, em um pratinho. Vou usar um pouco mais de branco, porque eu quero que tenha mais destaque aqui de iluminação. Aproveito, vou usar um pouquinho aqui, ó, nessa parte. Vou ampliar aqui um pouco mais, pessoal, para que fique mais fácil a visualização, ó. Então, vamos lá. Agora, passo aqui, pessoal, diretamente. Estou usando o pincel de número 6. Vamos passando aqui, pessoal, respeitando aqui o movimento do nosso vaso também. Então, venho, faço uma iluminação aqui com bastante moderação. Vou até acrescentar um pouquinho mais. Para esse lado, pessoal, salvou. Vou ouvir com um pouquinho de branco, mas vou suavizar aqui ainda mais, ó. Vou ouvir também um pouco aqui, ó. Sempre mexendo, pessoal, para ficar um brilho bem fosco mesmo. Não vai ficar aquele brilho bem marcante, vai ficar um brilho mais fosco. Pego mais um pouquinho de branco. Pego mais um pouquinho de branco. Pego mais um pouquinho para cá e vou fazer o mesmo do outro lado. limpo aqui o pincel só para tirar o excesso e venho suavizando, pessoal. Vou colocar só um pouquinho aqui. Colocar só um pouquinho aqui. Tiro o excesso aqui, pessoal, e venho iluminando em algumas áreas aqui, ó. Bem sutil, bem suave, ó. Vamos lá. 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 O que é isso? E vai ficar desta forma, pessoal, o nosso vaso. Vou até puxar aqui um pouquinho mais, ó. Porque aqui, ó, podem ver que ficou um pouquinho torto. Então, a gente vem, realça aqui com o branco. E já deixo certinho, pessoal. E ficou assim, pessoal. Aqui, ó, voltando ele, mostrando o vaso completo. E agora, pessoal, vamos pintar aqui algumas folhas. Agora, pessoal, para as folhas, vou utilizar verde pistache, verde pinheiro branco e o verde pântano também. Vou usar aqui, pessoal, o pincel de número 6 com verde pinheiro. Separo a minha folhinha, pessoal. Venho aqui, ó, já faço um contorno também. E aí? E aí? E aí? E aí? E agora, pessoal, vou vir com verde pistache. Já venho aqui separando o desenho da nossa folhinha. E volto aqui, pessoal, com o verde pinheiro, ó, já misturando. E aí? E aí? E aí? Obrigado. Obrigado. Volto novamente aqui, ó, só com mais um pouquinho, pessoal, porque eu quero que fique mais presente, ó, desse lado. E também com verde pântano agora, pessoal. Aproveito, já puxo um pouquinho aqui também, pessoal. Vou usar aqui um pouquinho do verde pântano. E agora, pessoal, vou utilizar o branco. Já tirei o excesso aqui em um paninho. E venho aqui só reforçando um pouquinho mais. Vou usar um pouquinho pra cá também, ó. Venho aqui, ó, puxando daqui de cima, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vai ficar assim, pessoal. Bem detalhadinha. Se quiser, pode vir com verde pântano aqui, ó. Faço ela dobradinha, ó, que dá certinho também, ó. Tintem apenas um lado do pincel, pessoal. Por quê? Porque eu quero que fique aqui um pouquinho do verde também, ó, essa mistura que nós fizemos. Agora, vamos para a próxima, ó, da mesma forma, venho aqui, ó, separo aqui a nossa folhinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Venho aqui também, pessoal, desse outro lado. Como o nosso vaso ficou com tons bem claros, então, optei por umas folhas com tons mais fortes. Para dar um pouco mais de destaque também. Agora, volto novamente aqui, ó. Verde pistache, separo aqui as divisórias que eu quero, pessoal. Aqui desses detalhes das nossas folhinhas. E vou repetir do outro lado também. E vou repetir do outro lado também. Já misturo aqui, ó. E vou repetir do outro lado também. E aqui nós vamos misturando, pessoal. Ó, ó. 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 Se quiser um pouco mais de pistache, pessoal, é só voltar e preencher um pouco mais. Quero que um lado tenha mais que o outro aqui, então, desse lado eu venho com o pistache. E aí Venho aqui, pessoal, verde pântano, lavei o pincel, tinta em apenas um lado do pincel. Puxo aqui, ó. Já para esse lado eu vou vir com um pouquinho mais. 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 Lavei o pincel, pessoal, venho aqui com o branco novamente. Puxo aqui, ó. Estou tirando o excesso aqui em um paninho, pessoal. Volto novamente só aqui desse lado, pessoal. Limpo o pincel e volto aqui, ó, só tirando o excesso, deixando mais suave. Vamos lá. Vamos lá. Lavei o pincel, pessoal, e com o verde pântano e apenas um lado do pincel, dobro mais uma folhinha aqui, ó. Lavei o pincel, pessoal, coloquei só um pouquinho de verde pântano, bem pouquinho, e vou fazer uma gotinha aqui, ó. Volto novamente, passo aqui, ó, por baixo. Contorno aqui, pessoal. Só puxar um pouquinho aqui, ó. Isso. Vou utilizar aqui o pincelzinho zero, vou usar o branco. Puxo aqui, ó, pessoal. E acrescento aqui, ó. Um pontinho. Vou colocar mais um, porque eu tenho reflexos, brilhos de lá e brilho daqui também. Agora, pessoal, vamos fazer mais uma folha. Passei aqui o verde pinheiro. Venho agora com o verde pistache, pessoal. Deixo aqui, pessoal, só um espacinho pra passar justamente o verde pinheiro. Passei aqui, ó. Passei aqui. Passei aqui. Volto com o verde pinheiro. Volto com o verde pinheiro. Puxo um pouquinho aqui, pessoal. Volto novamente com o verde pistache, pessoal. Nessa folhinha eu quero que ele tenha mais destaque. Então, vou usar um pouco mais. Puxo. 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 Volto aqui com o verde pântano, puxo aqui, pessoal. Um contorno bem suave aqui também. Passar um pouco aqui para ter destaque aqui nessa parte também. Lavei o pincel, pessoal, volto aqui novamente até colocar um pouco mais aqui de branco para que ele se misture mais e tenha mais destaque aqui para o verde pistache. Mais um pouquinho, tiro o excesso aqui, pessoal, e volto novamente. Limpo aqui o pincel em um paninho, pessoal, e volto suavizando. E assim ficarão, pessoal, as nossas folhinhas. E já aproveitando aqui, ó, se quiser, também já vou deixar essa dobradinha, já que as outras estão. Vou dobrar essa aqui também. Com o verde pântano. Olha que simples, pessoal, bem tranquilinho. A única coisa que eu vou fazer agora é vir com o pincelzinho zero e melhorar aqui a pontinha. E vai ficar assim, pessoal, as nossas folhinhas. E por hoje é só, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe seu like, comenta aí, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!